O período de águas tranquilas acabou. O negócio agora é suar na piscina? Ou melhor, intensificar os treinos já no início da temporada. O intuito? Buscar resultados ainda melhores que os do ano passado, que diga-se de passagem, ainda são motivo de comemoração para a equipe paralímpica do Praia Clube. Entre competições nacionais e internacionais, o grupo conquistou 397 medalhas, sendo 156 de ouro, 100 de prata e 41 de bronze. Além das inúmeras convocações para as seleções brasileiras de jovens e principal e de abraçar o título de caso de sucesso 2014 da Confederação Brasileira de Clubes. O primeiro ano foi mais positivo do que eu pude imaginar. A gente, não só eu como clube inteiro, se destacou bastante. E como conquista individual, minha medalha de prata no Pan Pacífico e meu recorde das Américas, que eu obtive ano passado. Continuar o trabalho, para continuar tendo bons resultados, participar do Mundial de Natação e do Pan Pacífico esse ano e terminar o ano bem ranqueado para estar brigando por uma vaga nas Prolimpíadas em 2016. Um sucesso que, segundo o comandante do grupo, é fruto da dedicação, mas principalmente do trabalho em equipe. Eu acredito que o resultado vem do apoio que o clube está dando, de toda a infraestrutura que a gente tem aqui. E principalmente, eu acredito que quando a gente trabalha com objetivos individuais, mas visando um trabalho em grupo, um resultado em grupo, eu acho que o resultado vem. Eu acho que foi isso que aconteceu. A gente tentou focar o trabalho de cada atleta, mas como consequência disso, a gente acabou brilhando muito como equipe. Para essa temporada, a entrega dos atletas precisa ser ainda maior. 2015 é ano de definição de vagas para as Paralimpíadas de 2016 e o tempo de preparação em relação aos principais campeonatos é curto. A gente tem que tentar fazer com que os meninos melhorem posição de ranking, ganhem vagas, conquistem recordes, conquistem mais medalhas. Então, é um ano que a gente vai trabalhar muito forte. Então, a gente já começou a trabalhar muito forte. Os treinos já estão bem intensos. Antigamente, a gente começava na primeira semana só um treino. Essa semana a gente já está fazendo dobra, está tudo diferente. Mas eu acredito que a gente tem tudo para brilhar novamente. Os trabalhos recomeçaram nesta semana e a moçada sabe exatamente como será o ritmo. Nossa preparação está muito intensa, ela já começou. Então, é hora de nem piscar os olhos, é hora de meter a cabeça dentro d'água mesmo e só pensar em piscina. Porque o nosso objetivo é muito maior que tudo. O nosso objetivo é difícil, não é fácil. O meu também, eu costumo falar que é... Eu vou ter que suar muito dentro da piscina, mas eu sei que isso eu dou conta. Só pensando em fazer um trabalho bastante específico, bastante duradouro e pensar só nos nossos objetivos. Porque tem muita coisa boa pela frente, se Deus quiser. E aí E aí E aí